Oi, oi meus amores! Caramba! A doida! Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog para deixar você registrado, compartilhado Já adianto que se você é muito fraco de estômago se você não aguenta ver isso aqui eu vou colocar um número aqui que você tem que pular porque vai ter algumas cenas meio fortes meio... Gente, já adianta que eu não consegui olhar eu ficava assim, só pra ver se eu tava gravando certo já tirou? Já foi? Então se você não é boa de estômago pule já pra esse número aqui no vídeo, tá? Mas hoje, será o vlog? Já aconteceu, eu tô gravando a introdução que enfim, caiu outro dente do senhor Gustavo esse dia atrás caiu do Matheus aí ele pediu sushi e aí o Gustavo também pediu sushi só que na semana a gente voltou a comer sushi de novo então ele pediu churrasco vou chumarrão então tem churrasquinho hoje aí eu vou deixar então a cena do Ricardo tirando o negócio e aí também a cena que eu fui ao mercado pra comprar os kituts quero churrasco comprei carne, comprei pão de alho linguiça, linguiça apimentada que eu amo e só só o nosso churrasco aqui nunca faz arroz, parofa não, é só carne, linguiça e pão de alho e também pra nós já tá ótimo e aí eu comprei um chocolatinho também pra ficar de sobremesa e chega de enrolação vocês vão ver agora, seguir a cena depois vocês vão ver o mercado que eu vou deixar um minuto aqui já do mercado e isso, bem-vindos a mais um vlog não esquece de deixar o like eu gravo mais vezes pra vocês nosso dia a dia, nossa rotina tudo que a gente for fazendo, tá bom? então, bora lá pro vídeo papai vai ajudar amor, meu Deus não, 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 não fica mexendo assim abre a boca, aqui embaixo ah, bocão vamos ver se vai ser agora só de enrola eu sei se ele tá doendo agora eu paro vê se tu vai doer dói? dói um pouquinho? nada? bebo um pouquinho? ele tá falando que não não sei nem o que eu tô gravando tô com a mão no olho na hora que doer você fala, Gugu ah, já sei sushi abre a boca, abre a boca vai sair dá uma bocinha aqui, ó já saiu já vai se vai enterrar aqui, tá? tá parecendo uma rosca você tá desroscando caiu! isso é formado linha linha é pra pra gente fraca, né? você vai na raça isso aqui é odontologia, tá vendo? Gugu, vem mostrar Teteu, vem ver deixa eu ver, ó dá um sorrisão olha a boca vem cá, Teteu ai, o quê? os dois estão banguelinhos vem cá ó, um do lado do outro olha aqui ah, o mesmo dente ó, vem cá ó, vem cá dá um sorriso olha pra mamãe caiu o mesmo dente gente, vim aqui no mercado pra buscar as coisas pro churrasco que o Gustavo escolheu churrasco de de janta pensei que ia ser sushi mas não foi dessa vez mas também a gente comeu essa semana sushi acho que foi por isso que ele não escolheu ele vai lá cortar eu pedi pra ele cortar então, enquanto isso eu vou ver linguiça linguiça apimentada vou pegar um pão de alho ah, não tem o que eu quero acho que vai ter do outro lado aqui não tem gente, vou aproveitar e pegar pão também já acabou aí a gente já aproveita tem sobremesa vou pegar uma mandita deixa eu ver o que mais este pão de alho eu vou fazer um pão desse e uma pimentada um puxante esse é com queijo com queijo vou pegar só dois temos dois banguelos agora dá um sorriso janelinha e agora caiu do senhor Gustavo o mesmo dente dá um sorriso gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu não lembro se eu mostrei quando eu cheguei no mercado então eu peguei linguiça apimentada que eu e o Ricardo a gente ama as crianças não gostam então eu peguei só pra gente linguiça calabresa que é aí pras crianças peguei um quilo e trezentos de picanha salvei a vida do Ricardo pedi pro cara fatiar não, não é fatiar que fala é cor... amor, é fatiar a carne que fala? ah, fatiar tá certo aí aqui eu peguei pão de alho recheado com queijo que as crianças gostam aliás, todo mundo gosta esse aqui que é só pra mim e pro Ricardo, ó bom, claro que a gente não vai comer tudo isso, né? ou não ou sim, ou não pão de alho picante as crianças não gostam então, nosso churrasquinho eu não faço farofa eu não faço arroz toda vez que um dia eu vou fazer um churrasquinho só a gente é assim deixa nos comentários você é o tipo de pessoa que faz um arrozinho uma farofinha pra acompanhar? nossa churrasqueira ali já tá preparando os apretexos vou trazendo as coisas uma pausa no churrasco porque a bicha só não esquece a cabeça porque tá grudada esqueci de comprar nossa, que quarto cheiroso é os cheirinhos que eu ando espirrando por aí ai gente esqueci de comprar é... sal grosso ai o Cardo foi lá agora no mercado buscar sal grosso enquanto isso vou fazendo coisa que eu já teria que ter feito ou eu vou ter que fazer depois do churrasco já vou aproveitando e adiantando recolhendo roupa colocando roupa no varal colocando minha roupa pra lavar essa vida de um descaso aproveitar enquanto o Cardo foi lá não comer churrasco fazer essas coisinhas pra depois ficar sossegada churrasquinho pão de ar tá queimando não? vou admirar churrasco de Nutella segundo a Camila as outras bicha que morra de inveja Camila, olha que vocês vêm aqui se tiver vendo esse vídeo aí eu vou colocar uma churrasqueira top aqui e vou colocar o dedo pra fazer eu vou ficar tomando cerveja ah, fala, não desiste de ir lá pagar cerveja porque eu não gosto de churrasco não gosto a nossa Alexa ó, saiu pão de alho de vocês ó, pão de alho e carninha gente, o meu pão de alho é apimentado e a minha picanha é torrada certeza que isso vai apimentado? essa agora é a minha e eu gosto assim, ó torradinha sem nenhum sinalzinho de sangue né amor? quase estragando quase estragando não tá ótima ó, que belezinha e ainda arranca gordura como só carne e gordura não coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice nossa vez eu compro a picanha então por quê? compro uma sola de all-star ah, acho que tá é verdade gente, essa pimenta agora é pra coçar o brioco o quê? como? rolo, o quê? o quê? isso aqui é a gordura da carne que eu tiro que eu falei que eu não como, ó tudo gordura Alex, continua linguiçinha no capricho ó a bagunça nada gramur aqui, ó já tá bufando, é bonita gramur nenhum tem, ó tá bom? ó a bagunça é só gostar então, por isso que eu vi ó assim será o próximo vídeo eu comendo isso tá quente não? então foi esse vídeo churrasco assiste o próximo vídeo E se inscreva no canal E assina o sininho E para o próximo vídeo Tchau Se inscreva no canal Para ficar legal Uhul As crianças, acabei de colocar eles para dormir Para tomar banho Eu já falei para vocês, né O Gustavo Quem acompanha o canal sabe um episódio que Teve quando ele teve contato Com pelo de gato Eu já tinha feito aqueles exames Neles Sabe aqueles exames para saber O que criança tem alergia Então deu nos dois Alergia a poeira A pelo de gato e cachorro E também alguns frutos do mar E o que acontece Pelo de gato Principalmente o Gustavo Não pode nem chegar perto Porque acontece o que aconteceu Que ela veio Deus me livre Mas de cachorro Ele não pode ficar rolando No chão com a Mel Ele pode brincar Mas não pode ficar colocando Tipo, pegou nela Colocou a mão no rosto Pegou e colocou no corpo Não pode É, ficar coçando assim Relou, coçou Pode brincar Lavou a mão E o que ele fez? Deitou no chão Ficou rolando com a Mel Aí começou a dar umas pipoquinha vermelha Aqui Coçar aqui Aí eu falei Iiii Vamos com banho Só que eu não falei Ah, não Porque tipo assim Ele fica triste Que não pode brincar direito Com a Mel De rolar no chão Poder pode brincar Mas é isso que eu falei Assim Não relar nela E colocar na mão Aí eu falei Ah, vamos tomar banho Vamos tomar banho Depois vamos fazer sessão de cinema Aí coloquei os dois Pra tomar banho Vou preparar um pratinho Vou ligar a TV lá Enquanto isso Eu vou ficar com o Ricardo aqui Papiã Papai e mamãe aqui E aí vou colocar os dois lá Pra assistir um filminho Vai ser sessão de cinema Sabe? Pra não falar pra ele Ah, agora não brinco mais com a Mel Porque se ela Você vai ter que focar de novo Nem comentei nada Só levei os dois Pra tomar banho ainda Então é isso Vou ver Acho que o Gustavo Já acabou de tomar banho Preparar um cineminha lá pra eles Levar esses aqui E aí conforme eles forem comendo Eu vou levando mais Porque eles já comeram bastante Então pra não estragar aqui Oi Foi aqui que pediram? Uma porçãozinha de carne Deixa a mamãe colocar no canto Vai um pro canto pro outro Vou falar pra papai fazer Vou falar pra papai fazer pão de alho Quem vai querer pão de alho? Pra saber quantos que o papai vai fazer Eu quero 10 Eu quero 10 Minha ou 9 Vai comendo então Então o cinema das crianças É o cinema das crianças? Dos papais o cinema? Não O papai quer ir embora Aham Alexa, pausa Churrasqueiro que é bom Depois Gente, trator atrás E a minha máquina Que eu tô lavando os tapetes Agora eu tô errada Mentira Deixa eu falar um negócio Do churrasco O que acontece Eu sou louca apaixonada Por comida japonesa Minha comida preferida Das crianças Também é a comida preferida Só que eles Os dois Gustavo e Matheus Tem a mania de às vezes assim A gente brincar de time Então o Matheus é do meu time O Gustavo é do time do papai Aí o que que acontece Aí o dente do Matheus caiu O que que você vai querer de janta Ah, vou querer sushi Pedir um sushi Comemos Aí A gente ficava falando com o Gustavo E aí Quando vai cair o seu Você vai pedir o que? E ele sempre falou sushi Só que aí o Ricardo Enfiou Ah, você vai querer churrasco? E eu Brigando com o Ricardo Né, amor Deixa o menino escolher Isso antes do dente dele cair Porque o dente dele vai cair hoje Ah, você vai querer churrasco, bu? E aí O Ricardo é do time dele O que que o Gustavo escolheu hoje? Churrasco Eu não sou Eu como carne Mas eu não sou muito fã de churrasco Porque pra mim churrasco A máquina Pra mim churrasco Seria só com pão de alho E tava bom Pão de alho e tulipinha Tulipa, amor Tulipa Ah, aquelasinha do frango Pra mim já tava ótimo Pão de alho e isso tá ótimo Se bem que eu não teve isso hoje Mas Aí o Ricardo agora Ai meu Deus Não gosto de fazer churrasco Dá muito trabalho E eu Bem feito Falei do jeito pra ele Bem feito Quem mandou você enfiar na cabeça do menino Pra escolher churrasco Porque se teve nesse do Gustavo Ele ia escolher sushi Porque é a comida preferida dele também Amor, você que ficou falando Porque no dia que o Ricardo ficou falando Eu ainda fiquei brigando com ele Falei Amor, para Deixa o menino escolher Mas ele foi Puxar o saco do pai dele Tudo bem, mas bem feito Agora tá Teve que fazer o churrasco Agora tá tendo que limpar Eita, tá tendo que limpar Falando mole Sim, tô falando mole Dona Mel, isso é umas forgas, né Mel Ó, vida mansa De cachorro Temos carne Para amanhã no almoço E na janta Canha Linguiça normal Linguiça apimentada E eu já vou lavar essa louça Pra não Ficar fazendo volume Pra amanhã Acendeu o incenso Isso é esse cheiro De churrasco Cheio de churrasco Não é pra amanhã Louça lavada Só tem esse copo aqui O que que acontece? Vou explicar pra vocês Aqui tinha vindo creme de avelã Aí eu lavei Vou esperar secar agora Então vou fazer só amanhã Aí eu vou tirar O que que eu faço? Coloco Jogo o alho Alho não Jogo o alho Espalho Aí jogo um pouquinho de sal Espalho E deixo agir por 30 minutos Aí depois Eu lavo normal O buchinho esfrega e sai Eu sei que algumas pessoas vão falar assim Gle, dá pra tirar com acetona Eu já tentei tirar outros vidros com acetona E realmente saiu Mas eu tinha que se ligar muito Parece que meu dedo ia arrancar fora Me disseram também pra tirar com querosene Mas gente, eu não tenho querosene em casa Então gostei dessa ideia Já tirei de outro copo E achei fácil Com óleo e sal Não mostrei Aliás, eu mostrei pra vocês Enquanto o Ricardo foi lá buscar o sal grosso Guardei as roupas das crianças Guardei a nossa roupa Coloquei mais roupa ali no varal Recolhi a roupa de cama E tá batendo agora tapete E a caminha da Mel E ela tá com outro tapetinho Dormindo Dormindo não Vocês estão escutando, né? Tá fazendo farra Agora eu vou sentar um pouquinho ali E já já Tomar banho Já já Preciso esticar as pernas A véia falando Dois mil anos depois Gente Tomei banho Tô colocando as crianças pra fazer xixi Agora pra colocar a gente pra dormir Olha essa bagunça E o que que acontece Meu povo Esses tempos atrás Eu tava até falando com vocês Eu vou comprar um revisteiro Pra as minhas revistas Não ficarem jogadas Ou em gavetas Pra ficar tudo À vista Porque, né? Isso é só o começo Vou ter que comprar um monte de revista ainda Porque aí já desenho E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Eu fiz esse desenho de calque Preciso fazer mais do... Esse que já é avaliativo Vale nota Porque os outros que eu fiz Inclusive mostrei lá no Instagram Eram desafios, na verdade Então era só pra ir treinando Esse que já é avaliativo Ela mandou Antes da cadeira Aqui no... Na plataforma da faculdade E na verdade, ó Foi sobre realmente pintar Fazer o sombreamento Minha maior dificuldade foi essa Essa é a minha estante Deixa eu entrar aqui pra vocês verem Esse já era o desenho de observação Ah, o outro ela não viu Então não deu nota Ó, essa aqui Ela me deu cem Não, a outra não me deu Ó, esse aqui é o de observação É o que eu mostrei pra vocês Ó, tá vendo? A minha estante Aí Eu não tirei foto da estante Pra tentar desenhar, não Eu fiquei lá na frente da estante Desenhando Eu só tirei foto depois Pra mostrar pra professora E aí eu vou terminar amanhã Porque eu tô muito cansada Não dá não Deixar pra amanhã Me tornei que eu mais temi Que compra revistas Pai nosso Que estás no céu Santificado Santificado Seja feita Vossa vontade Nós livremos do mal Amém Amém Gostado Não se esqueça De deixar um like Se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.